Quem vem aí, ó, quem vem aí, ó. Nem de político que eu gosto, né? Meu amigo Matheus, como é que tá? E aí, padrinho, sumido, né? Você sabe que se eu aparecer aqui direto, você vai enjoar da minha cara. Sei, sei. Mas o que, mano? Qual a mentira dessa vez? Matheus, esse ano, eu inovei nas propostas. Esse ano, temos auxílio paredão. Oxe, Major, explica esse negócio direito, meu patrão. E eu ainda digo mais, esse ano também tem o bolso iPhone. E olha que eu nem falei da isenção de imposto no combo de absoluto ou de par. E a melhor de todas, eu vou criar a lei estadual da obrigatoriedade do alô dos cantores. Ai, que fina, papai. Dê um presente pro menino aqui, Bodinho. Aqui, meu amigo. Ah, papai, o copo de talento desse é diferente. Agora, pra tudo isso acontecer, só depende de você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.